agora nessa décima terceira aula o skinny já está sem guia e o augusto vai pegar onda com ele vindo bem mais distante olha o parafina querendo a vez dele de surfar tá então qualquer idéia na décima terceira aula a gente já tira ajuda da guia então está totalmente solto o augusto está entrando cada vez mais para o mar com o skinny desculpa é skinny olha só a distância que o augusto está com o skinny tá virando tá virando agora eu já vim surfando olha ele surfando olha ele pegando onda ó ó vai aparecer melhor pra vocês olá olha como ele tá grandão na onda os dois olá parafina e a onda não veio tão grande o augusto dá uma paradinha é muito importante a pessoa também aprender a fazer a leitura do mar, qual a melhor onda, como você conhecer o que é uma melhor onda.